Ainda existem brucutus famosos que alardeiam besterol afirmando que a luta intransigente pela defesa do meio ambiente é a coisa de quem não tem o que fazer, alarmistas exagerados. O que está acontecendo com o nosso rio Araguaia é um dos muitos exemplos que nós podemos mostrar que um rio com a maior variedade e quantidade de peixes do planeta está um desastre enunciado. O desmatamento das matas ciliares, pivôs captando água de forma irregular, pesca predatória, mesmo na Piracema e na ausência de chuvas, culminaram com a maior seca dos últimos 30 anos. O olho no olho, o rio chora e morre lentamente, está sangrando. As praias, ou seja, a areia caliente, se tornam uma triste paisagem permanente. De quem é a responsabilidade? Dos governantes apenas? Não, de todos nós. Triste, muito triste.